Luke Cage não foi o primeiro super-herói afrodescendente, mas ele se tornou um dos mais populares depois que foi criado em 1972 em uma revista em quadrinhos da Marvel chamada Luke Cage, Herói de Aluguel. Sua imagem era de um super-herói motherfucker saído direto da onda de filmes Black Exploitation dos anos 70. Black Exploitation é um movimento cinematográfico do início dos anos 70. Eram filmes produzidos, dirigidos, estrelados e direcionados para o público afro-americano. Se o mercado cinematográfico não dava chances reais para os afro-americanos, então eles criaram o seu próprio gênero, que fez um sucesso razoável na época. Por conta desse sucesso o gênero saiu das telas de cinema e foi para outras mídias, e Luke Cage é o principal exemplo de Black Exploitation nos quadrinhos. Carl Lucas era um negro que foi preso injustamente e para amenizar a sua pena aceitou ser cobaia uma experiência que tentava recriar o soro do super-soldado, aquele que deu poderes para o Capitão América. A experiência deu errado naquelas, pois além de que o Carl Lucas ganha super-força, ele também ganhou uma pele impenetrável. Fugiu da prisão e assumiu o nome de Luke Cage, já que Carl Lucas ainda era um presidiário e foi para as ruas do Harlem, bairro negro de Nova York, enfrentar vilões. A ideia dos quadrinhos não era ser igual aos outros quadrinhos de super-heróis da Marvel na época, tanto que os inimigos do Luke Cage não eram super-vilões ultra-poderosos. Ele enfrentava chefões do crime, gangues, políticos corruptos, gente de verdade que abusava do poder que tinha. Quer dizer, também tinha os super-vilões, tem a famosa história em que o doutor destina o contrato a Luke Cage para fazer um serviço e depois não paga. Aí o Luke Cage procura o Quarteto Fantástico e vai atrás do sujeito cobrar a dívida. Depois de algum tempo o título da revista mudou para Luke Cage poderoso, essa mudança foi feita para ele se adaptar às regras dos outros super-heróis e tirar aquela imagem de ser um cara que só trabalha com dinheiro. Depois de um tempo a popularidade da revista começou a cair. O Punho de Ferro, um herói que foi criado para aproveitar outra onda cinematográfica dos filmes de Kung Fu, também via a popularidade das suas HQs despencar, então os editores da Marvel tiveram a genial idéia de juntar os dois e surgiu a HQ Poderoso e Homem de Ferro. Essa amizade entre os dois personagens funcionou e eles viraram uma bela dupla, e os personagens até hoje tem uma ligação muito forte, tão forte, que a Netflix está filmando a série do Punho de Ferro e em breve os dois heróis vão se encontrar também na tela da sua TV. Essa introdução toda que eu fiz foi para você que não tem idéia de quem seja o personagem e está preparado para assistir a Luke Cage, que está disponível na Netflix agora em três episódios. Mas a pergunta que não quer calar é, vale a pena perder o seu precioso tempo e assistir aos três episódios de Luke Cage? Quando a Netflix anunciou Demolidor eu fiquei ansioso porque eu gosto do personagem, mas eu fiquei com o pé atrás. Eu assisto a todas as séries que estreiam, e é raro ver uma série realmente boa, quanto mais séries de super heróis. Mas a primeira temporada do Demolidor foi foda, para mim aquilo é o que chega mais perto de um super herói no mundo real. Chupa Nolan! O Demolidor, a série, é de longe o melhor produto da Marvel, e chuta a bunda de todas as séries da DC. Aí veio a Jessica Jones, boa também, mas era nítido que os roteiristas estavam esticando a história para acabar em três episódios, alguns dos episódios tinham muita extinção de linguiça para passar o tempo. A segunda temporada do Demolidor meio que me decepcionou. Enquanto a primeira era um super herói no mundo real, a segunda era cheia de ninjas voadores e assassinos dispensáveis. A Electra foi uma decepção, o Justiceiro só apareceu para ter motivos para ganhar uma série própria indiferente da primeira temporada, não tinha um vilão interessante. Foi bem mais ou menos. Agora é a vez de Luke Cage. E olha, parece que a Netflix está tendo problemas para desenvolver o seu formato de séries de super heróis. A série respeita as origens do personagem nos quadrinhos. Nos quadrinhos originais não tinham super vilões, o nosso herói não enfrentava o Galactus, ele enfrentava gangsters e bandidos de rua. E a série é assim, a idéia não é ele enfrentar super vilões, o que eu acho bem legal. O problema é que não funciona. Luke Cage é um cara bonzinho, que vive meio escondido, na sua, aí surge um conflito com o chefe do crime do bairro e isso tira o nosso herói da zona de conforto. Só que ele é a prova de balas. Onde fica o drama nisso? Nas entrelinhas? Nos detalhes? Eu não sei se eu captei. Em Jessica Jones um monte de gente reclamou que ela só usava seus superpoderes para quebrar cadeados. Em quase todos os episódios ela quebrava um cadeado. Em Luke Cage o poder dele parece ser tomar tiro. Em todos os episódios ele toma um monte de tiros, e olha que eu acho que é em todos os episódios mesmo. Mas ele toma tiros e é a prova de balas, então falta um desafio para o espectador. Quando a gente acha que seremos desafiados o momento é mal desenvolvido. Eu não vou fazer spoilers aqui, mas presta atenção. Quando a gente acha que deve se preocupar com a vida do Luke Cage a direção da série faz o favor de deixar claro que ele não está em perigo. E demora, viu, para ele realmente estar em perigo. A trama não foi bem pensada, não desafia o espectador, só enrola e demora para entregar alguma coisa. Parece que a série foi planejada só para ser um passatempo esquecível. Enquanto em Jessica Jones e Demolidor eles esticavam um episódio para caber em três, aqui cabe em seis. Pelo menos tem o fanservice. Você vai ver um monte de referências ao universo da Marvel, ao Luke Cage dos quadrinhos, logo no primeiro episódio a gente vê o logo da Hammer, a empresa do Justin Hammer, o inimigo do Tony Stark que aparece em Homem de Ferro 2, e várias ligações entre as séries da Netflix e o universo da Marvel no cinema. Várias iscas para fazer o fanboy sorrir. Mas, respondendo aquela pergunta que eu fiz no começo do vídeo, vale a pena perder seu precioso tempo com o Luke Cage, tem muita coisa que você pode gostar na série. A ambientação no Harlem é bonita, as atrizes roubam a cena, o momento racial americano envolve o que a gente vê na série, e a trilha sonora é boa, mas é inevitável a gente comparar com as outras séries de super heróis da Netflix. Luke Cage não tem uma boa narrativa, nem uma boa direção. A trama é fraca, os vilões não fazem a gente se preocupar pelos personagens principais. Aliás, são alguns dos chefões do crime mais bundões que eu já vi. Em alguns episódios os dramas são intermináveis, não acabam, eles são esticados ao máximo. Se você acelerar 10 minutos é capaz de não perder nada importante. E as cenas de luta são péssimas, parecem que as cenas foram coreografadas pelo mesmo pessoal que fez Arrow e agentes da SHIELD. Não tem uma única luta boa. E pra finalizar, o Mike Coulter, o cara que faz o Luke Cage, não é um bom ator. No review que eu fiz de Jessica Jones eu já tinha falado que ele não parece confortável num papel de destaque, ele é tímido, é inseguro demais pra carregar uma série como essa nas costas. Então assista pra tirar suas próprias conclusões, eu acho que esse vídeo vai servir pra baixar as suas expectativas, então é até capaz que você goste. Qual super herói afrodescendente que você mais gosta? Deixe a sua resposta nos comentários e inscreva-se no canal Nerd Rabugento e assista aos outros vídeos do canal. Todos os apoiadores do Nerd Rabugento agora tem um monte de vantagens legais, tem um grupo exclusivo no Whatsapp, tem sorteios de um monte de brindes, tem acesso rápido pra falar comigo quando quiser. Clique aqui e descubra todas as vantagens de ser apoiador do Nerd Rabugento. Enquanto você pensa em ser apoiador, uma coisa que eu achei meio confusa. A atriz Afri Woldard, que faz o papel de Mariah Strokes, é uma das vilões da série. Mas acontece que ela também faz o papel daquela mãe que vai lá reclamar pro Tony Stark sobre a morte do seu filho em Capitão América Guerra Civil. O papel dela em Guerra Civil é minúsculo, mas é ela quem coloca a minhoca na cabeça do Tony Stark sobre qual lado escolher. É um papel bem importante, e no mesmo ano ela aparece em uma série que se passa no mesmo universo de Guerra Civil, em um papel completamente diferente que todo mundo dizia que ia ser o mesmo. Não que vá fazer muita diferença, mas pra fanboy que nem eu, que se importa com detalhes, foi uma bola fora da Marvel. Será que não dava pra ter colocado outra atriz no papel? E agora uma imagem pra você ficar na sua cabeça. Presta atenção como o ator que faz o Shades na série Luke Cage parece um Adam Sandler puto da vida. Tchau. 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 Tchau.